É isso aí pessoal, estou aqui no bairro do Marapé, esta aqui é a igreja São Judas Tadeu, que agora é denominada de santuário São Judas Tadeu, no bairro do Marapé. Ali à esquerda temos o Pão Pastel, que é um dos lugares, referências de pastel aqui em Santos, uma coxinha de branco catupiry incrível. Estou aqui, nesta rua aqui que é Dom Duarte Leopoldo e Silva, no bairro do Marapé. Aqui temos um Carmelo, que é um convento, né? Aqui é o seguinte, aqui, estou nesta rua, por quê? Parece que existe grandes chances da construção de um túnel ligando a zona leste de Santos, que é este local, essa região toda aqui onde nós estamos, a zona noroeste, exatamente. Esse túnel que tão esperado, né, que vai reunir aí as duas grandes regiões de Santos aí, a zona noroeste e a zona leste. E justamente uma das, vamos dizer assim, parece que o túnel do lado de Santos vai ser aqui, no final desta rua, Dom Duarte Leopoldo e Silva. Ali temos, exatamente, porque ele vai passar por baixo do morro, né? Então, ele vai cruzar aqui. Então, pode ser que aqui, no futuro, tenhamos aí grandes modificações no sistema viário deste local aqui. Agora, existem casos ali, né, morro, não sei como é que vai ser aí, vai ter que haver muitas negociações, muita, muita coisa aí a ser, né, pensada aqui. Vamos aproveitar desse pedacinho. Então, vai ser ali, ó, o trajeto do morro, do túnel, né, seria aqui. A saída do túnel, claro, você já está aqui, né, na rua Moura Ribeiro, no Rio do Peçanha, não sei se esse trecho aqui é no Rio do Peçanha, justamente nesse pedaço aqui. Aqui tem um radar de 40 km, porque os carros que descem o morro da Nova Sintra vêm por aqui, ali adiante. Então, tem um radar, ali já vem uma curva, né, o radar aqui. Aqui é descida, os veículos que descem do morro, lógico que eles descem numa velocidade, né, razoável, né, porque é descida, né. Então, você tem que parar aqui e verificar para ver se não tem nenhum carro descendo aqui. À frente, temos um conjunto residencial que é o AquaPlay. Então, provavelmente, o caminho da volta vindo da Zona Noroeste, a grande via de quem vem da Zona Noroeste, será aqui, a rua Carvalho de Mendonça. Vamos fazer um trechinho aqui da rua Carvalho de Mendonça? Que é uma rua muito importante, que é a descida do morro, né, as pessoas que descem o morro, hoje em dia, já utilizam da Carvalho de Mendonça, entre outras ruas, para irem aos bairros, né. Que é o bairro do Marapé, falei para vocês. Temos também, depois do Canal 1, é a Piranha Belmido. Então, a Carvalho de Mendonça é uma rua muito antiga e muito comercial e residencial também. Agora, é uma zona mista, com bastante comércios, assim, locais, né. Muitos comércios locais. Agora, com relação, voltando ao túnel, voltando ao túnel da Zona Noroeste, já é algo que é sonhado já há muitos anos. Acredito até que quando criaram o túnel para o centro, nos anos, na década de 1950, logo se esperava aí, de repente, o surgimento de um outro túnel aí para a Zona Noroeste. O que vai ajudar, por exemplo, você, além do trajeto para a Zona Noroeste em si, quem está aqui, por aqui, por exemplo, e vai para São Paulo, ao invés de pegar o centro da cidade, pode usar o túnel. Quem quer para São Vicente, também pode usar o túnel, porque ele vai ficar no outro lado ali. Na Zona Noroeste, praticamente na divisa. Vicente, Santos e São Vicente. Porque você estando na Zona Leste ou na Zona Noroeste, que é ir para uma dessas regiões, você hoje tem o centro de Santos, a subida pelo Morro, a subida e descida pelo Morro, ou então via São Vicente. Então são as rotas que existem nos dias de hoje. O túnel seria mais uma rota, seria talvez, claro, vai ser a rota preferida para a Zona Noroeste, que vai passar a sub-Morro, até mesmo que, obviamente, vai ter ciclovias, para a pessoa poder chegar rapidamente encurtando as distâncias. Eu acredito até que, inclusive, toda aquela região vai também haver outros tipos de empreendimentos imobiliários. nesta região aqui. É isso aí. Aproveitando também, fazendo esse projeto aqui, para a rua Carvalho de Mendonça. Como eu falei para vocês, é uma via importante de Santos. E até vale no futuro, um passeio mais específico a pé, em algumas partes, com mais detalhes. Ok? É isso aí. Estamos aqui. Então, mais uma vez, agradecendo a você, que sempre participa, comenta, e sempre dá sugestões, correções, e acrescenta informações aí. Agora, vamos cruzar o Canal 2, na Carvalho de Mendonça. Infelizmente, que a gente, hoje em dia, existe a tecnologia, existe tanta coisa, mas os semáforos continuam não estando sincronizados nessas pistas, principalmente nessas vias principais aqui. O que seria bastante interessante. Agora, a Carvalho de Mendonça, ela dá uma estreitadinha, quando ela passa no Canal 2. vai dar uma pequena estreitada. E o comércio aqui, já tem na região, já fica no ramo de automóveis, enfim, um passeio aqui pela, Rua Carvalho de Mendonça, esse importante corredor aí, que há aqui em Santos. Vamos para o Brasil, Casa dos Encentricidas. E a gente vai passeando aqui pela rua, aqui tem uma, aqui era o, Oswaldo Automóveis, hoje tem um lugar que é com, espolite, até minigolfo. E aqui a gente vai chegando, pertinho, da Avenida Anacosta. Vamos cruzar aí, a Avenida Anacosta. Valeu! E aí, notem que é um corredor, bem importante aí, comercial, né? Aqui, em Santos, bairro da Encruzilhada. Aqui temos o Unifesp também, o outro campus, e a Católica Unis Santos, que é o Santíssimo. É isso aí, pessoal. Aqui temos o Shopping The Blue. E aí, assim a gente vai chegando no Canal 3. Valeu! É isso aí, pessoal. Esse aqui é a esquina da rua, Avenida Senador Feijó. É isso aí, pessoal. Grande abraço e até a próxima.